Eu acho legal estar solto, a poesia está solta, está viva, para a interpretação ser aberta. Cada um entende de um jeito, cada um sente de um jeito. O grande barato é a comunicação, né? Quando você consegue, através de uma canção, você consegue com que as pessoas sintam alguma coisa que não importa de que maneira, mas que aquilo seja verdadeiro. Quando você consegue essa conexão, é porque aí fez sentido a troca. Eu acho que o grande lance da música é essa, é a troca, é compartilhar. O resto é o resto. Para mim, ainda assim, depois de um tempasso que eu estou nessa estrada, para mim o que faz sentido é a felicidade de me expressar através da ferramenta chamada música. É um desafio, é um grande desafio, porque você não tem certeza nenhuma. É como é a vida, né? Cada pessoa tem um caminho, tem uma trilha. Se você acredita em destino ou mais do que isso, eu acho que o que você veio fazer aqui, nesse mundo aqui, para mim é tocar, para mim é fazer música, para mim é me expressar através dessa ferramenta que é a música. Eu acho que o resto todo é consequência disso. O dia que você perde ou esquece desse sentido, que a música é uma ferramenta para expressar aquilo que você tem de mais verdadeiro dentro de você, da tua alma, isso é a função da música. É o canal, né? Através dessa melodia, você consiga colocar, ou tentar pelo menos colocar em palavras, aquilo que a melodia te representa e que você sente dentro dessa melodia. Você pode fazer milhares de shows, né? Sei lá, na tua carreira, mas cada noite, cada momento desse é único. Você não repete, você repete o repertório, você repete a roupa, você repete a música, mas dentro disso, cada momento é único. E eu sou um cara que eu fico muito atento a isso, porque isso é o que eu tenho de verdade. É uma conexão fora daqui, né? Troca além disso, né? Além do que os olhos podem ver, né? Eu acho que esse é o grande lance, cara. Esse é o... Isso é a gasolina, né? Pra gente continuar, né? Eu acho que... O artista que não... Que fica cínico com relação a isso tudo, ou se transforma numa máquina de gerar número, isso aí acaba que não... Eu não sei por que as pessoas continuam, né? De repente é por todos esses outros motivos, né? Que é sucesso, dinheiro. E eu sempre peço, cara, pra que independente do que aconteça, eu nunca perca esse olhar. Nunca perca esse momento. Porque é isso que a gente leva. Esse sentimento é o sentimento que fica, cara. É aquilo que você sentiu, que as pessoas sentiram e aquilo que ficou. Isso é um vício. Isso nunca acaba. Isso nunca é o suficiente. É um copo que nunca vai ser preenchido, né? Essa é a nossa loucura. Um, dois, três, quatro... Foi, o amor partiu sozinho Explodiu em mil vazios, perdidos a se procurar um coração. E depois, tal encontro se deságua, no mar de emboscadas. O amor escorreu, de medo nos desmanchou. Eis que vencemos sem a glória, escrevemos mais que a história de um sonhador. Olhos claros agora, sei lá, sei lá, sei, sol nascer. Sei lá, sei, sol nascer. Sei lá, sei, o sol nascer. Foi, o amor partiu sozinho. Explodiu em mil vazios, perdidos a se procurar um coração. Pois, tal encontro se deságua, no mar de emboscadas. O amor escorreu, de medo nos desmanchou. Eis que vencemos sem a glória, escrevemos mais que a história de um sonhador. Olhos claros agora, sei lá, sei, sol nascer. Sei lá, sei, sol nascer. Sei lá, sei, o sol nascer. Sei lá, sei, sol nascer. Sei lá, sei, sol nascer. O artista hoje, ele tem que ser empreendedor, né? Ele não pode ser mais o artista dos anos 60, dos anos 70, né? Que ficava simplesmente gerando a música, gerando a arte e esperando algo acontecer. Porque se você fica atrelado a exatamente isso, a essa questão da fama, do sucesso comercial, né? Eu acho que a chance de você se frustrar é enorme, é muito grande. Hoje em dia tem que se equilibrar isso. Porque se você ficar só no lado pragmático, no lado duro, você vai virar um artista de mercado, que é o que domina hoje, né? Nós somos dominados a um tipo de música só, que é um absurdo, um país tão... Um mundo, né? Nem país, nem Brasil, é mundo. Um mundo com tanta diversidade, cara. As pessoas elegem ainda um estilo, né? Um estilo de música, um estilo de vida, sei lá. Uma direção só pra todo mundo, pra todo gado seguir atrás, né? E ao mesmo tempo também, se você for um artista que vive ali só no mundo dos sonhos, né? Aí você vai... você não vai conseguir trazer isso pra terra. E você vai viver num mundo de fantasia, que não é real. Então eu acho que o grande segredo é esse equilíbrio, cara. A batalha maior pra mim é essa. É conseguir me equilibrar no meio disso. No meio das frustrações desse mundo raso e comercial. E ainda ter um espírito de menino, de jovem, de sonhador. E isso gera a criatividade. Isso é que impulsiona o fazer música. Você emocionar, né? O sentir. O sentido do sentido. Acho que é esse que é o grande lance. e a gente não se attBaal.